Com relação à interpretação da situação de emergência. Bom, nós cuidando do dever de casa inicialmente, com os projetos de construção das EDs, já temos a primeira ED inaugurada e o início da construção prevista da ED da Piscinique. A ED Pará já funcionando, tratando 1 milhão e 300 mil litros de esgoto por dia. Porém, com essa seca prolongada, estamos trabalhando com menos da metade das chuvas de dois anos atrás e tendo um decréscimo todo ano de chuvas que gera, nesse início do período de seca, já um pico de baixa de águas que nós temos na cidade. Gerou esse cenário complicado de uma proliferação de água péssica, gerou esse tapete mesmo que emendou e nós entendemos que aí essa proliferação tem embasamento jurídico e técnico. Depois de estudos que fizemos na área ambiental do município, com biólogos de carreira da cidade, fundamentamos com a defesa civil, construímos já em diálogo com a defesa civil estadual a emergência para que nós possamos agilizar em caráter de emergência, em caráter prioritária e com todo o impacto jurídico que possibilita uma agilidade, contratação de uma balsa para que comecemos uma limpeza até que venha um período chuvoso que crie o ciclo da própria natureza sobre esse assunto. Quanto tempo de serviço deve ser educado? Nossa expectativa é que o decreto que eu assinei hoje seja homologado e é pré-requisito jurídico isso na defesa civil estadual na próxima semana. E a partir daí nós já passamos à contratação dessa balsa, que tem pela sua dimensão de tamanho, pela distância que temos no mercado aí, que é sul de Minas e estado de São Paulo, o transbordo que tem que fazer, as tecnologias de colocação dela no local, uns 20 dias para esse processo. Então nós trabalhamos firmes para que no mês de agosto já tenhamos esse trabalho funcionando no Rio Tapsirica, um processo compreendido entre a fonte do Niterói e a fonte do Português. E aí, previsão do custo dessa operação? A previsão é estimada aí em torno de 200 a 300 mil reais, colocando também o transporte que deverá ser feito até o aterro sanitário para a destinação final adequada desses resíduos. Existe um prazo para a execução desse trabalho? Então, na verdade, é um trabalho que, a princípio, ele não tem fim, né? Nós vamos fazer no período de seca para amenizar esse efeito atípico, um volume muito adensado pela seca também atípico, até que venha o período de chuvoso e o próprio fluxo de águas normalize o ciclo do ecossistema do Rio Tapsirica com um volume de águas maior. Então a expectativa é que a gente fica aí durante esse período de seca, até possivelmente o mês de outubro, fazendo esse trabalho. E criando um corredor de fluxo de água, que acaba que o Aguapé também retém resíduos que desce do Rio, e esse corredor deixe com que haja uma fluência da água de uma maneira melhor. Então até outubro, creio.